É por isso que a Beca não consegue alguns contratos, porque a Beca também tem essa parte. Uma vez eu tinha um contrato grande, né Luana? Aí eu, sabe que eu apareci lá? Falei assim, gente, eu acho que eu tô grávida. Aí a empresa falou assim, essa menina é muito irresponsável. Foi, foi. Mas achava que eu tava grávida? Eles mandaram... Eles respondendo, é gratidão. Perdemos um contrato. Eles respondaram por e-mail, falaram que... Contrato de 50 mil reais, comprava uma macarronada. Foi, foi grande. Eu chorei. Aí eu enrolei pra contar pra ela, porque eu sou péssima com notícias, assim, né? Eu sou muito... Aí primeiro eu chorei, eu tudo que eu tinha que chorar, porque até hoje eu sou assim... Aí ela ficou quieta e eu falei assim, Luana, é aquele contrato lá. Eles já me viram. Aí eu falei, você vai ter que falar. Ah, então, Bequinha, sabe aquele dia que você postou lá achando que tava grávida, fazendo graça? Então eles viram. E a Cris, não, manda um e-mail pra ela. Eu falei, jamais. Não. Ela desiste da carreira dela agora. Mas tem isso de falar algumas besteiras e comprometer? Olha, o que acontece? Eu percebo que as empresas, algumas, estão muito modernas e querem que você faça do seu jeito, com as suas falas, brincando mesmo. E tem empresa que quer assim, que é um robô. Que quer que faça exatamente aquilo, sabe? Que quer que seja uma vida perfeita, que acorde bom dia, seguimores. Vou fazer agora meu skincare e tomar meu café. Mas tá acabando. Não, não, não. Isso tá acabando. Então tem empresa que ainda tá um pouco nesse perfil engessado. E eu não sou engessada, eu não consigo ser. Quando a empresa manda pra mim o textinho, eu leio e falo assim, ah, vou mudar aqui essa palavrinha. Tentei fazer briefing com ela. Eu falei, não vou briefar mais nada. Ela não fala nada do briefing. Deixa eu falar. Não, ela manda um teste de 25 linhas. Eu leio e começo a falar, não. Pera aí. Deixa eu ler o produto aqui. Mas eu digo assim. Aí eu já escrevo. Eu mando o briefing pra ela e já escrevo assim, Edu. Mas faz o seu jeito. Faz o seu jeito. Faz o seu jeito. Não, não. Mas assim, a Beca tá falando de um produto... A Beca vai vender esse copo. Ah, beleza. A Beca vai fazer uma propaganda desse copo. Ela fala tal ou lá. Na sequência, a Beca fala assim, ah, tomar banho, esse, sei lá, político. Não, ela tem essa, ela tem, ela já tem esse termômetro. Mas dá uma vontade de falar disso quando você tem que falar, ah, não posso falar? Não, eu falo tudo o que eu quero. Mas assim, eu falo na hora certa. Na hora certa. Eu tenho, sei lá, eu vou... Você não faz um mantra do tipo assim, eu falo tudo o que eu quero, eu quero, falo tudo o que eu quero. E eu perco vários contratos por isso. Teve empresa que foi muito engraçada, que já me contratou por conta do meu posicionamento político. Não foi? Foi. E teve empresa que não me contratou. Pelo posicionamento. É. A gente teve uma marca que me mandou pra ela uma vez. Na reunião mesmo. Só estou te contratando porque você é tal coisa. Você é tal coisa. Tal, conte tal pessoa em especial. Então é nossa. É nossa. Estamos juntos. Foi. Você é nossa. E foi um collab incrível, inclusive. É. É interessante porque assim, é o que nem a Beca falou. Tá cada vez mais em desuso o robotizado, né? O real. As pessoas querem o real, o que é sincero, né? E isso é muito bom. Mas ainda permanece isso? Não. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Graças a Deus, hoje a gente realmente... Você consegue identificar por persona. Você vai pelo... Realmente o Instagram já é uma ferramenta de venda. Então você vê o público e não o influenciador. Ele tem o público, a persona que eu quero. Então é... Ok. É isso que eu preciso. Eu tenho que pensar comercialmente. Eu não tenho que interferir no estilo de ser do influenciador. Até mesmo porque aquilo vai fazer... Se ele mudar, o engajamento dele vai mudar também. Sim. Né? Então assim, é uma questão de inteligência emocional também dentro da empresa, né? É isso que eu preciso. E aí